Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, gente, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O bizarro Icebergs do VRChat. Bom, é do canal que eu conheci recentemente, tá? Foi até sugerido por um dos membros aqui do canal e também lá da Twitch, tá? É aquele canal Eu Hype. Bom, só bora acompanhar aqui esse Icebergs do VRChat, eu não sabia que tinha esse Iceberg aí, eu vou lhe conhecer agora com vocês. Tá bom, bora dar uma olhada aqui naquele vídeo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark está lá, tag e beija à vontade, continue aí me dando visualizações e aproveita a vanadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! O VRChat é um game que tem um propósito muito da hora. Socializar e conhecer gente nova. Só que é claro que em um ambiente que tu fica semi-anônimo, vai ter muita coisa ruim envolvida. Desde cultos a práticas bem zoadas. Nesse iceberg eu vou mostrar pra vocês o lado um pouco obscuro do VRChat e algumas outras coisas também. Só vou pedir pra te se inscrever que eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos e eu vou ficar bem feliz se isso acontecer de verdade. Então, se inscreve aí. Vamos pro vídeo. Bora! O que é isso? Brushes é uma skin desse bicho aí. Ele é verde e tem pincéis na cabeça. Por algum motivo, essa skin é muito hypada dentro do VRChat. E pelo que eu entendi, pra conseguir ela, tu tem que ir num mapa específico. Ah, ela também tem algumas variações. Nada demais. Enfim. No VRChat, tu pode usar literalmente qualquer skin. Qualquer mesmo. E no game, as skins de anime ficaram bem populares. Se tu entrar em qualquer sala, seja de karaokê, dança ou até mesmo num barzinho BR, vai ter alguém usando uma skin de anime. Seja uma skin de anime famoso ou uma skin no estilo de anime original, feita pelo próprio jogador. Legal. Baneiro. Chris Quits Reality é um youtuber de games VR mais focado no VRChat. Eu não sei exatamente porque ele tá aqui, mas eu vou chutar que é porque os vídeos de VRChat dele são bem diferenciados. Eu olhei alguns e ele faz alguns desafios legais no jogo. Porque além de usar os óculos VR e as mãos, ele também usa o corpo inteiro. O que deixa ele fazer algumas coisas bem diferenciadas. Eu vou deixar um trecho de um vídeo dele aí pra vocês verem. Pro Skater! 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 Maneiro, mano. O Ganda Knuckles é um meme absurdo que surgiu no VRChat. Eu aposto que tu já viu essa foto do Knuckles todo bugado e algum meme por aí. No VRChat, alguns players usam essa skin e ficam falando frases sem sentido pra eles mesmos e pra outros jogadores. Dentre essas frases, a principal é... Do you know the way? Do you know the way? Que seria... Do you know the way? Você sabe o caminho? Do you know the way? Do you have to have Ebola to know the way? Do you know the way? Do you know the way? Do you know the way to have Ebola? Ela faz referência a um filme muito ruim que tem essa frase numa cena. He knows the way! Há uns dois anos atrás, se tu entrasse no VRChat, as salas iam estar lotadas de players com essa skin falando isso. Hoje em dia não tem tanto quanto antes. Isso aqui não tem nada a ver com o tópico, mas eu quero mostrar pra vocês outra cena desse filme que toda vez que eu vejo, eu quebro rindo. De início, de novo, não entendi porque que esse tópico tava aqui no iceberg, mas foi só eu pesquisar sobre esse canal, chamado Rolf Gator, que eu já entendi tudo. Ele faz vídeos de VRChat, só que ele faz uns vídeos meio sus, tá ligado? Se liga nesse aqui, véi. Namorada me pegou no VRChat com outra menina coelho. Tipo, o que que é isso aqui, mano? O cara trai a namorada com bonequinha 3D? Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Como assim, mano? The Void Club é uma sala no VRChat bem famosa. Lá acontecem muitas festas com músicas e tals. Alguns criadores de conteúdo, Volte Meia, tão por lá também. Só que ela ficou famosa não por conta das festas e dos youtubers, mas porque lá acontece muita coisa no mínimo estranha, se é que tu me entende. E o mais bizarro de tudo é que essas coisas estranhas acontecem lá até hoje. Inclusive deve estar acontecendo uma agora até. Que isso, mano? Ih, rapaz. Como o nome sugere, dentro do VRChat dá pra te jogar Among Us, através de um mapa feito por fãs. E é um Among Us bem completo. Dá pra fazer tasks, votações, tudo tranquilo. E ele é bem legal de se jogar. Valeu. Eu só não sabia. Embora eu joguei com a skin. Quest users são as pessoas que usam o óculos Quest, que é o óculos VR do Facebook. A comunidade do VRChat odeia eles. Nas minhas pesquisas, eu achei dois motivos principais disso. Motivo número 1. É que o Quest é como um videogame. Não precisa de um PC pra jogar nele. O que deixa ele bem simples e fácil de usar. E lá na gringa, os pais compram pros seus filhos de 8 anos jogarem. E esses filhos jogam o VRChat. E eles só irritam outros players. Ficam gritando no microfone, irritando, sendo trolls. Uns malas. E o outro motivo é que as pessoas que não são crianças e usam o Quest, reclamam como ele é ruim pra jogar o VRChat em outros jogos. E a comunidade se irrita com isso porque o Quest é caro. E pra jogar VR, ele é um ótimo óculos. E por não precisar de PC, se torna mais simples de se usar. E melhor pra jogar em questão de desempenho. Lembrando que isso aqui não é a minha opinião, é só referente ao que eu pesquisei. Só que mesmo com isso, a galera que usa Quest ama reclamar dele pros players de PC. Que preferiam PC e blá blá blá. A comunidade vê essas pessoas como pessoas que reclamam de barriga cheia. Hum, pô, muita coisa né. Ele é um outro desse. É uma nova versão do mapa Murder do VRChat, que é bem famoso. Ele lembra muito o Murder do Garry's Mod, só que jogado na realidade virtual é uma experiência totalmente nova. No game, os cargos são dados aos players de forma aleatória. São eles a esquina, detetive e o resto é vítima. Eu não sei bem porque ele tá aqui. Talvez seja por ele ser famoso. Se tu quiser adicionar alguma coisa, tu pode deixar nos comentários. Ok. Rolaton é um criador de conteúdo do VRChat, provavelmente o mais famoso. Ele ficou famoso por causa das skins que ele cria pro jogo. Basicamente, a cada vídeo que ele faz pro canal do YouTube dele, ele cria uma skin nova. Mas é só isso, não tem nada de mais. Não tá. Eita, cara. Basicamente, esse tópico é sobre o mundo de VRChat dedicado a um país específico. Eu vou usar como exemplo o provável mais famoso que é o Japão. Os players entram lá tanto pra conhecer o local, porque sim, os mapas são bem fiéis ao que eles estão retratando, quanto pra treinar idiomas. Bem legal da comunidade fazer isso. Além de fazer um negócio fidedigno, ajuda as pessoas a treinar novos idiomas. Interessante. Bom, isso aqui é bem zoado. Mas acredita, tem muita coisa pior pra vir. ERP é sigla pra Erotic Roleplay, que seria Roleplay Herói. E bom, é bem isso que tu tá pensando. Tem gente que entra em mapas específicos do VRChat pra coisar virtualmente. Mano. Tanto com outros jogadores, quanto consigo mesmo, nos espelhos do jogo. Esse dos espelhos, no caso, é a galera que curte bonequinho 3D que é meio animal. Furry. Ou boneca de anime. Que zoado, mano. Nossa. Dentro do VRChat, em quase todo o mapa, existem espelhos. E tá ok. Até aí, tudo bem. Se tu entra no jogo agora e vê uma sala com espelhos, tu vai se vendo o espelho e deu. Vai seguir tua vida. Porém, se tu tiver com óculos VR, é aí que as coisas mudam. Existe meio que um fenômeno que acontece com jogadores novos que usam óculos, que é a pessoa meio que ficar obcecada pelo próprio reflexo. Isso acontece porque tu vê o teu reflexo, mas não é tu. Tu mexe, e aquele reflexo se mexe junto, perfeitamente sincronizado contigo. Mas tu sabe que não é tu. E isso faz tu querer ficar mais e mais se olhando no espelho. Essas pessoas entravam nos mapas e não interagiam. Só ficavam olhando nos espelhos. Ih, rapaz, complexo, fascismo. E eles começaram a ser odiados pela comunidade do VRChat. Porque eles estavam destruindo o conceito principal do game. A socialização. Players só se olhando no espelho, só lotavam mapas. E além de ficar bem estranhos quando tu olhava, dava uma imagem ruim pra comunidade do jogo. Sim, sim. Caralho, bicho. Desse aqui eu não fazia ideia. Existem mods por VRChat que qualquer pessoa consegue instalar. Até que com uma certa facilidade. Tem mods de voar, de câmera, de velocidade. E os prováveis mais comuns são os que deixam a motion track, a captura de movimento, mais perfeita. Desde os dedos da mão até mesmo expressões faciais. Esses mods de aperfeiçoamento ficaram famosos por causa dos youtubers que usam eles nos seus vídeos. Clube Mika. Clube Mika é um clube do mapa 100% dedicado ao ERP. Que a gente citou. A diferença é que o ERP nos mapas públicos são repudiados pela maioria dos players que veem isso acontecer. Só que no Clube Mika, isso é normal. Imagina o que que não acontece lá dentro. Mano, você é louco. Língua de sinais. Dentro do VRChat existe uma língua de sinais própria criada pelos players. Muito provavelmente porque a da vida real utiliza muito dos dedos. E no VRChat não dá pra usar eles com muita precisão. Então a comunidade criou a própria língua de sinais. E existem mapas específicos pra tu ter aula dela. Tudo isso dentro do jogo. Cara, isso é muito da hora. Oxi. O game VRChat é um game bem bonito. E uma coisa que pesa muito no PC de quem roda é a iluminação e as partículas do jogo. Bom, existem players que usam executáveis do VRChat modificados que eles conseguem fazer várias coisas. Uma delas é guardar o IP do teu PC pra toda vez que tu logar no game, ele ser notificado de quando e em qual mapa. Isso pra ele poder entrar no teu mapa e aumentar as partículas do jogo ao extremo. Até a CPU do teu PC literalmente fritar. Isso acontece porque vão ter muitos processos acontecendo ao mesmo tempo que a tua CPU não vai conseguir fazer. E é sério. A CPU queima de verdade. Uou. O roleplay é um gênero muito conhecido no mundo dos games. Desde o RPG de mesa, que tem um cara que edita a história e os players que interpretam os personagens, até os jogos roleplay. Um bom exemplo é o GTA San Andreas roleplay e o GTA V roleplay. No caso é um mod, mas acho que dá pra enquadrar aqui. No VRChat tem roleplay de mesa virtual, onde tem um que edita a história e os outros apenas jogam o normal. Beleza. Mas também tem os mapas de roleplay onde tu literalmente interpreta teu personagem com outros players no VR. Tu tem desde emprego até mesmo família e filhos. E isso é muito da hora. Meio estranho também. Tipo, tem que saber até onde tu pode ir nesse jogo. Mas jogando o normal, como qualquer outro roleplay, se torna uma experiência muito legal e completamente diferente dos outros roleplays que existem. A Loli Police Department é um grupo de jogadores que fundaram num mapa de roleplay do VRChat um departamento de polícia. E o diferencial é que todos usam skin de Loli. E esse grupo ficou muito famoso. Mais famoso que o próprio mapa de roleplay que eles nasceram. Fora do VRChat, esse grupo é bem ativo no Discord, Twitter e no YouTube. Esse aqui é outro que também é bem estranho. Existem pessoas que andam no VRChat pra dormir. Existem salas no jogo exclusiva pra isso. Pra players dormirem juntos. E o motivo que eles dão no porquê que fazem isso é porque não gostam de se sentirem sozinhos. Cada um, cada um, né? É eu, hein? Pra quem não sabe, Furries é como animais com traços humanos. Estranho. Existem skins que ficaram bem famosos no VRChat. Tipo, muito mesmo. Eu diria até que elas passam as skins de anime dentro do jogo. E usar elas, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema começa quando os jogadores começam a misturar essas skins com as outras coisas que a gente citou aqui no iceberg. Se é que vocês me entendam. Entendi perfeitamente. Cinema. O cinema no VRChat são mapas de cinema como o próprio nome sugere. E é bem da hora assistir um filme ou até mesmo uma série no game com os amigos. Ainda mais no VR. Se tu tiver a chance de experimentar algum dia, eu recomendo. Tu não vai se arrepender. Caraca, que maneiro isso. Callows Ron é um grupo de roleplay no VRChat. Só que é um roleplay meio futurista, meio espacial. Eles mesmos se descrevem como um roleplay cyberpunk. O roleplay sempre acontecia nas sextas-feiras, que era quando a sala ficava aberta. E durava só 4 horas. Atualmente o mapa tá fechado porque ele tá em mudança por causa da chegada da terceira temporada dele. Mas isso é no momento que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que quando tu veja já tá aberto. Bom, esse tópico fala sobre uma coisa que eu já citei. Full Body Tracking significa rastreamento de corpo inteiro. Seriam os players que usam o corpo inteiro no jogo, até mesmo as pernas. E é mais comum entre os criadores de conteúdo, porque não é muito barato fazer esse tipo de coisa. Fora que tu tem que ter um espaço bem grande pra não sair batendo nas coisas. Eu acho que o brasileiro mais famoso que usa isso, Full Body Tracking, é o Zezão. Tua mãe é aquela gorda. eles são uma comunidade que se encontra de tempo em tempo em mapas privados. O encontro deles é bem famoso quando acontece porque todo mundo quer participar. Porque além de ter youtubers famosos, lá é proibida a entrada de trolls e crianças. Pra te ver como crianças são um problema dentro desse jogo que a falta delas é a atração no mapa. VRChat Prefabs é uma comunidade que ajuda players a modelarem e colocarem dentro do game as criações deles. Desde skins até coisas pra cenário. Mas é basicamente isso. Se tu souber algo mais que tu queira adicionar, tu pode deixar nos comentários que tu vai ajudar bastante. Dance Dance VR é uma sala do VRChat de dança bem famosa no meio dela, né? Ela é famosa pelo simples fato de ser segura. Quase nunca acontece de players com mais intenções lá dentro. E quando acontece eles logo levam um ban permanente. A sala tem festas semanais e é um ambiente bem amigável. Legal. A boate do banho. VKET Market foi meio que uma loja e uma exposição ao mesmo tempo. Eu digo foi porque aparentemente não acontece mais. Lá os players achavam skins e outras coisas expostas feitas pelos jogadores do mundo inteiro. E junto desses itens tinham as informações de como comprar elas. Esse evento foi enorme. Quase todo mundo da comunidade do VRChat participou. D&D são mapas de Dungeons & Dragons funcionais dentro do VRChat na forma de roleplay de mesa. Os players montam seus personagens e as skins deles ficam na mesa como pecinhas. Mas fora isso é só um mapa de roleplay mesmo. O diferencial é que é de D&D. Esse tópico aqui é um pouco incerto dizer do que se trata porque tem várias coisas sobre. Mas o que eu decidi colocar é Exterminatus é um mapa de VRChat que simula um exterrínio por aliens. Os players que jogaram ele no PC não viram nada de mais. mas os que jogaram no VR descreveram como algo assustador de se jogar apesar de parecer bem feio olhando assim. Star Wars Combat Communities é uma comunidade militar de Stormtroopers de roleplay dentro do VRChat. Ela lembra bastante o departamento de polícia de LoL. A diferença é que é de Stormtroopers. Ele só aparece em mapas específicos de Star Wars. Maneiro. Star Wars aí, ó. O Toque Fantasma é um fenômeno que acontece com alguns players em VRChat. Eu vou dar um exemplo do que que é. Imagina que no VRChat alguém toca na mão do teu avatar. Tu não vai sentir. Ou se alguém te abraçar. Tu também não vai sentir. O Toque Fantasma acontece quando players afirmam terem sentido esses toques do seu corpo real. Ele também acontece quando o player no VR consegue sentir outros jogadores à sua volta. Como por exemplo saber que tem alguém atrás dele no jogo mesmo sem ter visto essa pessoa ainda. Ih, rapaz. É o cérebro. O que é o termo Liminal Spaces? São fotos que causam um certo desconforto a quem vê elas. Como se tivesse algo escondido lá. Ou causam claustrofobia nas pessoas. Essa categoria de fotos ficou bem famosa de uns tempos pra cá na internet. Por causa de relatos de pessoas dizendo terem sentido diferentes sensações quando viam elas. Inclusive foi uma dessas fotos de Liminal Spaces que deu origem às backrooms. Liminal Road são mapas do VRChat que recriam esses locais. E alguns players que testaram esses mapas descreveram a sensação como desesperador e agoniante. Existe um youtuber que tava jogando VRChat com alguns inscritos até que eles notaram um player que tava usando uma captura total do corpo tendo uma convulsão. Obviamente o VR causa convulsões com mais facilidade que uma TV, por exemplo. Os players que estavam ali ficaram preocupados mas eles não tinham muito o que fazer a não ser tentar falar com ele. Depois de um tempo o jogador que tava tendo a convulsão foi ficando melhor e falando que tava bem e que o pior já passou. Isso já é pesado por si só. Mas youtuber resolveu postar o vídeo e ele foi criticado e ele apagou logo depois dizendo que teve autorização do garoto e que ele só postou pra poder conscientizar. Sim, conscientizar. A gente sabe. Conscientização muito boa essa. Have you seen my son? É um meme do VRChat que parece um pouco com o Knuckles de Unganda. Um pouco menos pesado porque não zoa de ninguém e nem o jeito de fala de ninguém. No caso é sobre o procurando o Nemo. Uns players saem com o boneco do pai do Nemo perguntando a pros players. Have you seen my son? You have to help me. Have you seen my son? E é. O humor dos línguos é bem ruim. Ai caraca, que merda. Aba as profundas. Os no lifers são como são chamados pela comunidade do via chat e os players que literalmente deixaram de viver suas próprias vidas por causa do jogo. Eles vivem 24 horas dentro do game. E passam a ter problemas reais por causa do jogo. Tanto de não ir mais pra escola quanto de não ir mais pro trabalho. E esses no lifers são mais comuns do que tu pensa. Se tu entrar em uma sala que tem 10 jogadores 3 vão sendo o lifers. Mano, cê é louco, cara. Esse culto se dirige a duas pessoas que se chamam Kibbe e The Internal Soul que passam muito mas muito tempo dentro do via chat junto dos seus seguidores que são bem fanáticos. Basicamente esses dois acreditam que são a reencarnação de dois deuses gregos gêmeos Eros e Anteros e os seguidores acreditam também. Esses seguidores fazem favores coisais tá ligado? E também mandam dinheiro reais pra eles. E o mais bizarro de tudo isso é que esse culto existe até hoje. Mano, que loucura. Isso aí que eu não sei falar é o nome dado a qualquer culto ou seita que existe dentro do via chat. Esse nome foi dado por um youtuber chamado Disrupt e a comunidade pegou. Esse nome se enquadra desde cultos amigáveis e inofensivos a cultos pesados como o último que a gente citou. E uns que a gente vai ver ainda. All The Fallen é um fórum que só posta coisa ruim de todo tipo. Coisa pesada de todo tipo mesmo. Eu não vou nem me aprofundar muito. Bom, lembra que eu citei o ERP? Eles fazem isso no VRChat só que com algumas skins femininas não muito crescidas, tá ligado? Não muito velhas. Mano... O YouTube deve estar me odiando agora. E por consequência a mim também. Laughing Coffin ou Caixão Risonho é um hacker do VRChat que costumava invadir sessões públicas do game. Ele anunciava a invasão dele spamando. Sala invadida por Caixão Risonho. Ele só fazia esse spam segundo o que eu achei. E esse spam podia fazer o teu PC travar. Mas era só sair do jogo e abrir de novo que tava tudo certo. Existe um roleplay baseado no SCP Foundation dentro do VRChat. Os criadores pegaram as criaturas da Creepypasta e colocaram dentro do VRChat. E também criaram algumas pra esse roleplay. No game o player pode ser tanto visitante que é só pra olhar as criaturas ou ele pode jogar o RP que tem dois níveis se é que dá pra dizer assim. O RP casual e o sério. Neles o player vai assumir a pele de um soldado vítima ou cientista. Dá até mesmo pra te ser só um NPC do mapa que daí no caso tu vai assistir o roleplay dos outros. E esse roleplay tem uma história própria pros players seguirem. E é bem legal e original. Que legal. Valeu aí. Esse tópico achando uma discussão barra meme do VRChat sobre qual é o maior avatar possível pro jogo. Nos jogos os avatars tem diferentes tamanhos. E isso levantou uma pergunta qual que é o maior de todos? Até hoje essa pergunta não foi respondida porque sempre alguém acha um avatar maior que o anterior. Dentro do VRChat existem skins bem pesadas e no caso aqui eu vou falar das skins eu vou mostrar algumas aí no vídeo mas eu não vou poder mostrar todas porque senão o YouTube me mata. Se o player usa esse skin em sessão pública não demora muito e ele acaba tomando ban do jogo. Eu só não sei dizer se é permanente ou não. Mas pra que o cara vai usar uma skin dessas meu Deus? Nem 2BAF seria um mistério sobre dois jogadores que tão AFK no VRChat há muito tempo. É incerto falar quanto tempo eles estão porque a cada fórum um jogador diz um tempo diferente. Ninguém consegue entrar em contato com eles eles só tão lá existindo. Pra quem não sabe AFK significa away from keyboard longe dos teclados que seria inativo entendeu? sequências dentro do VRChat acontecem de duas formas no caso eu vou citar as formas mais comuns infelizmente existe muita gente que é Pedro no jogo essas pessoas entram nos jogos pra procurar pessoas menores e essas pessoas menores acabam confiando e passando seus endereços e o pior acontece e também pode acontecer de outra forma que eu diria ser bem mais perigosa não que outra forma não seja perigosa só que essa dá pra evitar com mais facilidade pais cuidem o que seus filhos estão fazendo mas enfim essa forma acontece quando um hacker tá usando um cliente modificado de VRChat que pode mostrar o IP do teu PC e junto do teu IP vai o teu endereço e blá 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 então os festas acontecem e o mais bizarro de tudo é que lá nos Estados Unidos isso daí não é um bagulho tão distópico quanto é pra gente muito cuidado hein povinho mano essa categoria se refere a pessoas que jogam VRChat com óculos VR e a captura de corpo inteiro e por algum motivo morreram enquanto jogavam os players acham seus corpos e isso não é muito comum de acontecer mas sempre que acontece os jogadores se perguntam se é real ou se é algum troll mas se tu quer saber sim já tiveram casos reais de verdade mano que loucura sério isso? disforia uma sensação de mal estar uma sensação de desânimo nervosismo alguns players relatam sentir disforia da vida real isso acontece depois de players saírem da realidade virtual seja do VRChat ou de outro jogo isso é meio que comum entre os jogadores de VR ou porque gostam do seu eu virtual no caso da forma que se vêem virtualmente ficam descontentes dos seus corpos reais ou pelo simples fato dos seus amigos virtuais e o ambiente virtual que ela se encontra ser melhor do que ela de fato vive isso é um assunto bem delicado pra quem passa por isso e por mais genérico que isso possa parecer o certo é procurar ajuda antes que seja tarde demais exatamente desse aqui eu achei muita pouca coisa existem cultos de pessoas que tiram a própria vocês estão ligados enquanto estão no jogo eles se encontram em mapas fechados e fazem essas coisas enquanto estão no jogo eles tem regras e ordens de como isso acontece meu eu vou tentar falar da forma mais segura possível tinha um cara bem velho que jogava VRChat e ele encontrou uma pessoa e essa pessoa tinha bem menos idade que também jogava e ele era Pedro aí ele pegou 15 anos de cadeia desculpa a forma resumida de explicar eu só tô sendo cauteloso me entendi não precisa nem explicar muito eu gostei muito de fazer esse iceberg eu espero que tenha gostado de assistir nas últimas camadas eu coloquei menos edições porque eram assuntos mais sérios e eles merecem o mínimo de respeito eu tenho um grupo no discord se tu quiser participar o link tá aí na descrição se tu gostou se inscreve que vai estar me ajudando bastante muito obrigado pelo acesso o meu nome é Ipe e tchau valeu Ipe e eu falando esse tempo todo o nome do canal desse cara errado não é eu Hype é o Ipe né então Hype eu esqueci que é com Y enfim burro bom tá aí pra vocês tá o eu Ipe trazendo um iceberg aí pra nós de VRChat é assim eu não parei pra pensar nessas possibilidades mas a gente tem que parar pra pensar porque quando envolve outras pessoas quando você tá ali naquele jogo que não é só você que você tá jogando com algum NPC e tal então de fato a gente tem que pensar em muita coisa que acontece ali de errado tá ligado e essa parte final que ele mostrou a respeito das crianças no caso que também jogam né embora a gente ele falou no início né que criança nesse jogo aí é chato pra caramba e eu de fato posso concordar com isso mas ao mesmo tempo as crianças que conseguem jogar direitinho e tal sempre tem um marmão de muitas das vezes que vai com mais intenções e é complicado mano eu fiquei até pensando no meu filho aqui na hora que ele começou a falar quando ele crescer e começar a querer jogar essas paradas eu vou ter que tomar muito cuidado e você que é pai também tem que tomar muito cuidado é meio complicado eu entendo ele porque né o YouTube é muito difícil de falar desses assuntos embora tem lá na hora que você vai fazer o upload do vídeo no YouTube né ele coloca lá os tópicos do que você vai falar pra você clicar ali pra ver se aquilo dele vai te dar bom ou se vai te dar ruim mesmo você fazendo isso você posta o vídeo aí vai e acaba te dando algum bloqueio sei lá é complicado eu até entendo ele nesse assunto mas teve coisas aí que ele mostrou tipo esse final que não precisou nem explicar muito né eu também não vou falar aqui porque né senão eu mesmo vou estar me trollando aqui link do vídeo dele vai estar na descrição bora ajudar o cara a chegar na meta dele tá bom esse vídeo aqui parece que é antigo dele porque ele falou que tava querendo chegar em 10 mil e agora ele já tá com 50 mil parabéns pra ele mas bora ajudar o cara lá tá bom eu já tô inscrito no canal dele e é isso gente eu vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu tchau 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 Obrigado.